E teve mais apreensão hoje. A PRF apreendeu uma carreta bitrem com uma carga de cigarros contrabandeados avaliado em 2 milhões de reais. Foi na BR-487 em Alto Paraíso, na região noroeste. O motorista de 29 anos foi preso em flagrante por contrabando de 400 mil carteiras de cigarros. Eles estavam escondidos debaixo de milhos. Ele disse que saiu de Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul, e iria até Paissandu, aqui no Paraná.